Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, né? Hoje é dia 30 de junho de 2018. Deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrita, comenta aqui embaixo, tá? Pessoas lindas que não conhecem o canal da Mayra Liz. É uma parceria do canal, tá? O link do canal dela tá sempre disponível para todo mundo conhecer. É um canal muito maravilhoso, sabe? Carinhoso. Vocês precisam conhecer, tá bom? Bom, gente, eu vou falar aqui no vídeo sobre comentários. Vamos ver se a câmera não tá suja. Não. Teve uma pessoa que esse dia comentou assim, ai, mãe, você fala pra gente comentar, mas você nem me responde, você não sei o que, você quer, você quer. Gente, eu sempre falo pra vocês assim, eu tenho minha vida aqui, minha vida particular, né? Eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, eu tenho uma casa, eu tenho uma família. Nossa, assim, eu não vivo só aqui no YouTube, né? Então, não dá pra me responder vocês na hora, assim, no segundo, no momento. Eu sempre respondo um dia depois, dois dias depois, mas eu tô sempre respondendo, gente. Às vezes eu respondo na hora, respondo na hora, mas às vezes não dá, gente. Muitas das vezes não dá, tá bom? Antigamente, meu canal dava pra responder na hora, claro que era dois, três comentários. No mínimo isso, gente. Hoje em dia já é quase, já passou de cem, né? Às vezes é sessenta, às vezes é cinquenta, às vezes é... Varia muito, sabe? Depende do título do vídeo, os comentários variam muito, tá bom? Mas é isso, gente. Eu já acabei de organizar minha casa. Eu amo organizar minha casa, vocês sabem disso, né? Hoje eu lavei a equipe do banheiro com sif. Sif não, detergente. Cada dia eu mudo, né? Fica brilhoso o espelho, ó, como fica lindo. Fica bem brilhosinho. Ó, banheiro. Esse tapete aqui eu já tenho que tirar pra lavar, ó. Esse aqui, ó, cor de rosa. Limpei o assento da Maria, ó. Tá vendo? Ai, gente, o dia lá fora tá lindo, vocês têm que ver. Hoje eu vou na casa e amanhã almoçar no sábado, né? Gente, tô pensando assim. Meu esposo tem que ir na casa da minha irmã, que casou, montar o guarda-roupa, né? Montar o guarda-roupa lá... Não, o que é? Desmontar e montar na casa nova dela. O que que eu quero fazer? Eu não sei se eu vou lá com minha esposa mais tarde. Porque, é... Daí a Maria não dormiria tarde, né? É... Porque ela vai dormir, gente, muito, muito, muito tarde. Tem que mudar a rotina dela, sabe? Então, daí eu quero passear com ela. Eu quero fazer ela dançar bastante, sabe? Então, eu não sei se eu vou lá. Mas vocês vão ver no vídeo, tá? E olha só, como que eu gosto de ver, né? Aqui eu vou mostrar a parte de baixo. A parte que... Da cidade, né? Ó. Sol tá... Três por um. Ó, gente. Lavei minha louça. Tá vendo? Meu lixinho, ó. Tá limpinho, vazio. Ó. Gente. Aquele dia que eu fui lá na loja fazer comprinha. Eu perguntei pra ela mostrar lá se tinha cortina. Pra me trocar da cozinha, né? Porque da cozinha faz quatro anos que eu tenho ela, né? Então, ela falou que não tinha. Mas se tivesse, já era pra estar nova ali. E, gente, sabe o que eu pensei? Tamires Janaína. Eu não sei se você vai ver esse vídeo, mas um beijo pra você. Ela comentou no vídeo assim, nossa, aí as coisas são muito caras. Gente, aqui é caríssimo. Ai, meu Deus. Se eu pudesse, na cidade próxima, toda vez, fazer compra de roupa, eu ia. Porque, gente, é muito caro. Meu Deus, não dá, não. E um beijo pra... Oi? Um beijo pra leitora. Eu não lembro se ela desci ou se Lady Bella de Carvalho. Uma coisa assim que fala, não sei. Mais um beijo pra vocês duas. Uma das duas comentou, eu não sei qual foi. Que eu só mando beijo pras leitoras novas, esquecidas, velhas. Gente, não. Claro que não. Não esqueci. É que a gente tem que dar boas lindas pras pessoas novas também, né? Vocês já foram bem-vindas e é bem-vinda sempre no meu canal. Daí eu não esqueci de ninguém, tá? Amiguinha linda, no meu coração. Se mora no meu coração. Olha. A roupa tá aqui, ó. Assim. A cadeira tá em cima da mesa. Porque eu tava limpando minha calça, tava rindo meu chão. Então eu não gosto de cadeira, de ficar arrastando cadeira pra ficar limpando lugar. Por isso que a cadeira tá em cima da mesa, tá bom, amigas? Bom, vocês vão ver ela no chão, na mesa, tá bom? Ó. Gente, é lindo, lindo, lindo demais. Mas não vou poder ficar. Ó. Felizmente, não vou poder. Olha. Que lindo. Mas olha o preço, gente. 62. Meu Deus. Ninguém merece. Eu também queria ficar muito, ó. Com essa calça. Olha que coisa mais linda. Tá vendo? Certinho pra Maria, ó. Tá vendo? Aqui é de ferro, ó. Não é prático, não. Mas, não vou poder ficar, gente. Sem real uma calça dessa. Olha aqui. Não sou rica, não. O lençol pra mim, que eu tenho que pôr na cama. Só, gente. Ai, Deus me livre. Eu... Não desmerecer na minha cidade, né? Mas, nossa. Por ser pequena é caro demais. Meu Deus do céu. Daí, eu vou deixar aqui. Porque eu vou falar pra minha vizinha ali que trabalha na loja. Levar. Falar, amiga. Eu não vou poder ficar porque é muito caro, né, gente? Bom, hoje é dia de eu lavar meu cabelo, gente. Que tá sujo. Então, eu já comprei um shampoo novo aqui. Deixei de reserva esse aqui, né? E eu acho que esse aqui não tem mais nada. Esse aqui, ó. Eita. Eu vou usar o que tem aqui, ó. Tem um restinho e eu vou usar esse, tá? Então, eu uso sempre esse aqui. Vocês perguntam? Só esse aqui, gente. Aí, quando eu quero usar uma hidratação, eu uso esse aqui, tá? Eu não comprei condicionador, né? Porque, gente, né? Só pude comprar o shampoo. Então, eu vou arrumar aqui o banheiro. Ai, meus olhos estão passando. Gente, não sei o que eu uso aí. Gosto. Pra mim tomar banho. Né? Pra lavar meu cabelo. Hoje é dia de spa. Hoje é meu dia, gente. Porque eu tiro um dia da semana pra mim, entendeu? Pra mim. Fazer, eu tente fazer. Cortar a unha, lavar cabelo. Depilar a perna. Sabe por quê? Porque eu tô corrido no meio de semana. Eu tô assim. Eu esqueço de mim, sabe? Eu dou atenção pra Maria e pro meu esposo. E pra mim, ó. Fico pra trás. Então, eu tô um dia pra mim, sim. Que eu mereço, né? Aí, eu pego o sabonete aqui. Não cair, hein? Eu pego um... Ai, meu pai tá coçando. Gente, os maridos filhos assim. Esrapa a barba. Olha aqui. Olha. Tá vendo? Esquece de bater o negócio assim, ó. Sim, tá saindo os cabelos, gente. O que acontece? Aqui perde totalmente o efeito da lâmina. O que que eu vou fazer? Na verdade, ele já usou esse aqui, ó. Quer ver? Aí, ó. Já usou esse. Mas que tá limpinho. Ai, vou puxar a orenha do meu urso, gente. Vocês já sabem que tem um urso em casa, entendeu? Então, vou puxar a orenha dele pra ele prender. Ó, gente. Eu uso esse aqui. Eita, cai. Pra depilar o buço. Fala, né? Ele não tá vencido. Cadê? 2019, ó. Tá vendo? Gente, como essa câmera é boa, né? Ó. Então, eu uso esse aqui pra depilar o buço. E é muito bom. Mais árbitro. Gente, doce, me pega a foda. Esse aqui, esse rima aqui, gente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar ele fora, sabe por quê? Deixa eu ver a qualidade dele. Ah, ele tá vencido, tá? Por isso que eu vou jogar ele fora. Quer ver, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Ó, 5, 2018. Tá prestando 2016, mas não é não, tá? Ai, Rafa, não joga fora, não. Coloca água e uso. Gente, tá vencido? Se eu colocar um negócio assim, meu, é pra o buço cair meus cílios. E também, né? Eu vou usar coisa vencida. Mas é, eu vou nada. Agora eu vou arrumar roupa que eu vá na casa da minha mãe. Isso, eu vou gravar lá pra vocês. Uh, uh, uh. Tomei banho. Como é gostoso tomar banho. Nossa, que delícia. Dá mais lavar o cabelo. Gente, são. Ó, meu riozinho aqui. Aí eu coloquei a toalha assim, ó. Daqui a pouco eu vou tirar. Vou colocar esse vestido, gente. Fica um vídeo de vestido. Olha. Qualquer tipo de ver. Ó, assim. E a Maria, gente, tá chique demais. Hoje foi um dia especial. Porque ela mesma escolheu o look dela que ela vai usar no sábado. Olha. Olha que linda. Quem deu esse vestido pra você? É a Sandra. A Sandra? Manda um beijo pra Sandra. Ah, isso lá. A Maria tá de Japão e Estados Unidos. Porque a meia foi a Juliana. Beijo, Ju. Manda beijo pra Juliana. Maria, beijo pra Juliana. Olha aqui. Ó, beijo. Ah, o lacinho também que a Sandra deu. Tá tudo chique. Aí, gente. Ela que escolheu o lookinho dela hoje. Aí tá levando as roupas da Maria. Meu computador, né, gente. Que eu vou editar vídeo. Não posso deixar de editar. Então tá aqui, ó. Né. Aí eu tô levando essas coisinhas aqui. Depois eu acho que eu vou na casa da minha irmã. Né. Da minha irmã Cássia. Aqui que é azul. Olá. Daí eu vou editar vídeo. Né. Eu quero... Eu tenho que ver. Peraí. Hum. Tem que ver uma coisa. Pera lá. É. Não. Não precisa. Depois eu vou ver. Ai, meu Deus. Eu acho que tem hora que eu não tô gravando vídeo. Ó, gente. Que céu lindo. Gente, eu já almocei. Eu vou vir aqui no quarto da minha irmã. Vou ver se tem fio dental, ó. Pra mim, passar no meu dente. Peraí. Passar no meus dentes. Ô, João. Senta, filho. Gente, é uma briga o João e Maria. Porque eles desenham o celular. Um, dois, o outro vê o desenho. Dez, briga. Ih. João, vem, filho. Ó, gente. O quarto da minha irmã. Ó. Vem. Ó, bagunça de brinquedo, povo. João, cadê você? Vai lá no sofá, filho. Vê. Vai. Ih. Cheiroso. A vovó. Vou passear, vovó. Passeando com a neta. Sim. Ô, Maria, dirige pra vovó. Aí, segui o carro. Ô, João. Senta lá no sofá, filho. Como você vai ver? A tia vai pegar o celular, então. Senta lá. Eu vou ir ver andando. Daí, você vai. Senta aí, moço. Ah, vovô. Perigou você andando, ter tido no celular? Sim. E cair. Que, mochinha? Não é, mamãe. Você? No mato não pode, criançada. No mato não, né? Na grama. Papai foi embora. Fala o serviço. Está ali fora, gente. Vamos andar isso aqui. Converseiro. Tio foi embora. Eu estava com o tio, João. Tchau, tio. Filho, não fique não. É perigoso. Tem que vir. Cuidado. Não cai na rua. Tchau, papai. Tchau, papai. Vem, João. Filho, sai do sol. O sol está quente. Vem, Kati, vem. Ô, fofo, vem, Kati. Não, não vai no mato, não. Tem aranha, Maria? Maria, sai do mato. Tem bicho. Tem espinho. Espinho, Zé. João, sai daí. Maria, vem. Vem, 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 vem. Tem bicho, Zé. Eu vou amassar. Ai, tem bicho, tem bicho. Ui, 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 ui. Vai no shopping. Tem um negocinho no teu dedo, não tem? Não. Não? Saúde. Está mais tarde de rosto, Kati. Está um cheiro de churrasco aqui, vovó do céu. Vou comer o ar, vovó. Comer o ar, porque o jeito é comer o ar. Está descansando, vovó? Estou. Nossa, a câmera desfocou. Aí. Olha a bagunça, vovó. O que os seus netos não fazem, vovó? Os netos não, o João que tomou. Olha, João. Leva a culpa no C, João. O que? O que que fez? Ah, o sol. Ah, mas não fica no sol, não. Olha lá, vovô. Ah, o bolivardo. Vai ajudar o primo? Vamos ali dentro, ó. Aqui está friozinho. Não é friozinho, é ventinho. Vai fazer mal para você. Vem aqui, ó. Ative a porta dentro. Vem. Põe essa camisetinha. Está calor, fofinho. Não, é só a camiseta, meu bebê. Levanta a calça. O que você está fazendo? Levanta. Então, eu vi os vermelhos suados, os vermelhos. Vem aqui, ó. Vai também. Cabeça cheia. Vamos com o pai daquele lini. Ó, João, ajuda aí. Sabe por vô? É bruxa. É, aquele lini. Aqui, ó. Ative a porta. Ih, ih. Cadê o João? Vai, João. Tia, ajuda. Ajuda, tia. A prima... Vai, um braço. Um braço, um braço. Tia. Aham, cadê o outro? O outro está lá fora. Jardim com o pé. Cadê? Vai, ajuda. O barulho está em guarda, o Mark deve fazer front. Front. Não sai do lugar. Ela não roda, pai? Esse aqui é o motor de arranque da Mark. Ela não roda? Não. Não, Maria. Não, vai para o praio para cá, não. Aham. Ela só fica assim, né? Vezes e porra, nós dois, ela ajeita sozinha, mãe. A peça aqui, já era. Que coisa, né? Que dó, novinho, subindo. Que dó, novinho. Sai muito tempo. Não sai, né, vovó? Vê, até lá. Ela tem que, quando está embalado, ainda pega. É. Quer ver? É. Vai acabar embalado. Vou ligar. Ah, vou. Já está no carro. Vou desligar. O arrumador de máquina. É. Um entragador de máquina. Ô, Maria, vem aqui com a mamãe. Não. Não. É eu, amor? Fique não. Vamos lá, agora não vai arrancar. Ô, metida, o que é isso? Ih! Poderoso, ó. O que é isso? O que é isso? Olha lá. Agora arrancou. Arrancou porque está aqui na ponta, hein? Quer ver? Agora não vai arrancar, quer ver? Quer ver? Agora não vai arrancar. Mas vem aqui, mamãe. Mas já vai. Olha lá. Aqui é o motor de arranca. Ó. Quer ver? Vou encostar agora. Ó. Ó. Hum. Ah, vovô. Fazer o quê? Quer abaixar? Não. Que chique. Vamos. O que você está fazendo? Abre a sua cabeça. Isso, a cabeça não abre, não. Mas essa mesa não vai tirar daqui? É, eu ouvi. Então, mas eu esqueci de pedir para o irmão veio ali e levar para o nosso. Levar ali? Encostar ali? Levar bastante. Ah. Mas o homem não tira daqui, né? O homem, dona da casa. Não somos. O homem, tirá-la daqui, ele não tira, né? Não, não. Não tem onde pôr, eu acho. Não tira. Não tira. Aqui não, não tira. É, né? É bom que essa mesa fica aqui para colocar as coisas em cima. É, até com a água e pê. Ó, o dedinho. Cuidado, bicho. Bicho, bicho, bicho. Não tem nada. O vovô está tentando abrir, gente, mas não é? Tem uma ficha quebrada ali. Vai cair, o que vocês estão perguntando aí? Eu quero. Quer andar? Pera aí, deixa eu me arrumar. Segura aí, João. Quer andar de bike. Quer andar de bike? Então vamos. Ó, senta para frente. Aí. Vou andar de bike enquanto vovô abre ali, ó. Agora, Maria. Ai. Pera aí, deixa eu me arrumar. Cuidado, dá uma pedalada na canela. Que gostoso. Ai. Eu que levei uma rodada na canela. Na canela não. Vamos ver se eu vou. Ó, segurando câmera. Vai, João. Vai, João. Vai, João. Vai, João. Uh. E aí, João, que carro é um desse? Tá com estacionamento cheio, hein, João? Não tem. Dá para o seu lugar, seus carros. Não, Maria? Não, também. Não, Maria? Maria, esse carro aqui não pode. Por que que não pode? Fala, macho. É, eu tô na garagem. É, eu tô na garagem. É, eu tô na garagem. Conseguiu, vovô? Não. É mesmo. Vamos vai. Não sei se ele conseguiu uma máquina. Não, João. Eu vou encher a da bolinha. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Espera até a de agulhinha, primo. Ah, a mamãe vai colocar. Agora vem pra Maria. Agora meu filhinho foi... Meu segundo filhinho. É, dá tchau. Dá tchau. Dá tchau pra câmera. Tchau. Tchau, Maria. Meu filho é de barriga. Meu filho é de coraçãozinho. Depois. Meu segundo filhinho, gente. Vai, deixa agora, Maria. Vai, desce. A tia carregou o João. Agora, Maria. Um de cada vez. Vai. Pera aí, Maria. Vovó conseguiu. Ué, abri a bolinha. A bolinha não, né? A caixinha. Presta assim, porque tá surgindo. É só fazer assim, ó. Vamos jogar aqui. Ó. Ó. Quer entrar, João? E agora? A hora que vier no outro final, como é que faz? Não, é só com a tela. Vem direto aqui, ó. Não, é só com a tela. Vem direto aqui, ó. Não vou fechar, não. Tente, pode. Pode? Ah, então... Ai, João. João, o que você tá fazendo? Ah, ele cai ali. Ela vai cair aqui, ó. Ah, vovó jogou. Ó, abrindo esses dois certinho, senão, ó, a tia vai, ó. Vai fechar ali. Dois. Então você vai enfiar. Aqui, ó. Vovó, a tia, não forra. Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Tô aqui na casa da minha mamãe ainda, ó. Tô aqui, a Maria tá aqui. Vou editar o vídeo agora, pra não ficar muito tarde o vídeo, né? Depois, fica muito tarde, não dá certo, né? E um beijo pra vocês. Passa no canal da Maíra. O link tá aqui embaixo. Deixa o like. Compartilhe o vídeo. Pra o nosso canal crescer. Tudo no I crescer. E tchau. E cara, não gosto, não joga. Tchau. Tchau.